Foi uma operação, uma força-tarefa, como você falou, da Polícia Civil Militar e também da PRF, no setor ali JK, aqui em Goiânia mesmo, onde encontraram esse líder, ele com 15 quilos de maconha, a gente tá vendo imagens dos tabletes, é muita droga, e também porque teve uma denúncia anônima de que ele estava tendo um depósito, né, guardando numa residência, defensivos agrícolas. Vamos detalhar melhor com o delegado, delegado, desculpa, Alexandre Bruno. Boa noite, doutor Alexandre, da DECAR, Delegacia de Força e Roubo de Cargas. Vocês montaram essa força-tarefa porque já tinham a mira, um local onde tinha carga roubada escondida, né? Boa noite, Débora, boa noite a todos que nos assistem. Essa força-tarefa, na verdade, ela já existe há aproximadamente três anos. É uma força-tarefa estabelecida entre a Polícia Civil, representada pela DECAR, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar. Todas as situações envolvendo subtrações de cargas ou outros crimes praticados nas rodovias que cruzam o Estado, elas são checadas pela força-tarefa. Nesse caso, em específico, nós recebemos informações anônimas, através do 197, de que esse indivíduo estaria omiziando no seu imóvel uma carga de defensivos que foi roubada no Estado de Minas Gerais. Carga esta avaliada em aproximadamente um milhão e meio de reais. Em troca de informações com o pessoal, com a Polícia Civil de Minas Gerais, nós obtivemos resposta que realmente havia acontecido essa subtração. E no local, não encontramos a carga de defensivo, mas anotações relacionadas à contabilidade de cargas roubadas e também essa quantidade expressiva de drogas. Droga que estava escondida, né, doutor? Sim. Um fundo falso. Sim, é verdade. Dentro da casa existia um fundo falso em que era guardada essa droga. Essa droga que foi adquirida com os lucros obtidos com a comercialização de cargas roubadas. Agora, quando a gente fala de uma liderança, ele como líder, vocês não encontraram defensivo agrícola, mas realmente é um produto que tem sido muito roubado. A gente vê até contrabando aqui nas nossas, passam pelas rodovias goianas. Tem uma grande valia e está junto com quadrilhas que fazem também o tráfico de drogas. Essa é uma situação comum que acontece principalmente em organizações criminosas que se especializam no roubo de cargas e que estão intimamente ligados à questão do tráfico de drogas. Nesse caso, demonstra claramente isso. Essa preocupação, ela é grande, principalmente na época em que há a alta safra em todo o país. A Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal ficam antenados para poder combater esse tipo de crime. Uma operação que vai continuar com certeza, né? Sim, essa operação continua.